Salve, salve, galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, esse aqui é mais um vídeo de notícias rápidas aí, tá ligado? Então vamos lá, esse aqui é o meu canal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Deixem uma curtida e um comentário pra gente trocar uma ideia maneira, beleza? Então vamos lá, lembrando que o link vai estar na descrição. De hoje aqui, vamos trazer uma matéria do Windows Club aqui, muito bem feita, por sinal. Então vamos lá, Xbox One Update, tudo que você precisa saber sobre a próxima atualização, a melhor. Então cara, tem muita coisa vindo, muita coisa esperando ser vinda também nessa nova Dash. E tem bastante coisa cara, que me interessei aqui. Vamos dar uma lida mais ou menos aqui, pra gente entender aqui, que uma das coisas que eu estou aguardando, são três coisas que eu estou aguardando e eu vou falar sobre elas aqui. Então vamos lá, à medida que o final do ano se aproxima, a próxima grande atualização está sendo preparada para o Xbox One. Estas são as características que esperamos ver. A próxima grande atualização está ao virar da esquina para proprietários do Xbox One. E espera-se que traga uma nova onda de recursos para o console. Com o lançamento do Xbox One X, compatível com 4K, este ano está se configurando para ser bastante crucial para a Microsoft. E posteriormente, as mudanças no sistema operacional do console são mais significativas do que nunca. Então cara, justamente também com a vinda do Xbox One X, a nova Dash com certeza vai trazer muitas coisas justamente para o Xbox One X e também para todos os Xbox One. Embora a Microsoft ainda não tenha apresentado oficialmente a próxima atualização no Xbox One, as semelhanças com os ciclos de atualização do Windows 10 PC apontam para o próximo mês o seu lançamento. Enquanto os PCs receberão a atualização Fall Creators, Kevin Gallo, diretor da plataforma de desenvolvimento do Windows da Microsoft, confirmou que a próxima atualização trará um conjunto de recursos semelhantes, mas provavelmente terá um nome diferente no Xbox. Depois de várias atualizações, novos recursos lançados para o programa Xbox Insiders, agora temos uma ideia melhor de quais principais recursos estão sendo lançados no próximo trimestre. Então vamos ver aqui agora alguns recursos, senão eu vou ficar olhando a matéria inteira e depois você lê na descrição. Então vamos lá, confirmado. Fluent Design, que é a opção de você, sei lá, modificar a sua Dash. Isso aqui para mim eu não estou muito interessado não, velho. Uma das maiores mudanças que chegarão ao console Fall Creators é a implantação da nova tela inicial com Fluent Design System. Caguei, para mim isso aqui não me interessa não. Então vamos lá agora, confirmar novo menu modular da tela inicial. Então já é uma coisa a mais também. Como extensão do Fluent Design, o menu da tela inicial obteve uma grande mudança de termos de funcionalidade, ao contrário da Dashboard antiga. A Microsoft agora está colocando ênfase na customização do usuário. Então é mais aí uma opção de você customizar e fazer a sua Dash do seu jeito, tá ligado? Então é uma coisa bacaninha também, mas para mim, cara, não interessa muito isso. Confirmado, o menu Gear foi desenhado. O menu Gear foi desenhado. Aqui, ó, acho que dá para você colocar até 40 itens fixados. Algumas mudanças importantes também estão ao caminho do Gear do Xbox, na tentativa de melhorar ainda mais a velocidade e a fluidez do menu POP OAT. Enquanto os aprimoramentos gerais foram feitos na guia desde a sua estreia de 2015, está em breve, vamos ver a maior mudança. Então se você quiser saber sobre isso aí, mas isso aí não é o que está me interessando por enquanto. Vamos ver assim. Confirmado. Comunidades vai para uma das abas da Dash. Como vocês viram nessa última transação, teve a comunidade, teve a comunidade não, teve o Mixer também, uma aba só para o Mixer, agora vai ter uma aba só para a comunidade. Confirmar novos avatares. Para mim também, eu acho que queria que seja legal, que seja uma opção a mais para avatares, mas para mim também não é isso que está me interessando. Confirmado. Tema, claro. Geralmente o Xbox acho que é tudo preto, né? Preto, sei lá. Agora vai ser possível colocar aí, igual vocês estão vendo na imagem, em branco. Confirmado. Retro competitividade com jogos do Xbox One original. Isso é uma das coisas que eu estou interessado nessa nova dashboard. São a retro competitividade com o primeiro Xbox. Eu achei isso muito foda, cara. Esperado. Esperado. Isso que está acima é o que foi confirmado. Provavelmente vai chegar, que já está no teste em programas Insiders, tá ligado? Para os Xbox Insiders. Agora isso aqui é o que é esperado, não é garantido que vai chegar. É esperado. Lista de desejos e presentes na loja do Xbox One. Isso também é uma das coisas que eu estou esperando. Por quê? A lista de presentes faz o seguinte. Eu quero dar de presente um jogo para uma pessoa. Eu compro com o meu cartão de crédito, com o meu gift card, qualquer coisa, e mando aquele jogo para aquela pessoa, tá ligado? Então isso é uma coisa bacana. Para você presentear uma pessoa com um jogo, velho. Eu acho isso muito foda. Então eu estou esperando muito por isso também. Esperado. Suporte para dispositivo USB. Isso aqui eu não sei que porra é isso aqui. Eu creio que seja para colocar câmera, sei lá, teclado e mouse, essas paradas aí. Sempre me caguei. Outras mudanças. Aqui temos algumas coisas também aqui, que tem uma das coisas aqui que eu estou mais aguardando. É mais de todas que eu estou aguardando. Vamos lá. Possibilidade de compactar o tamanho dos jogos para poupar espaço. Eu acho isso bacana, velho. Até porque quem tem um Xbox de 500 GB, cara, sofre muito com espaço. Eu não sei como vai funcionar isso, mas compactando os jogos, provavelmente você vai economizar, em vários jogos, você vai economizar grande parte de espaço. Resolver os problemas com a NAT fechado. Essa é a grande coisa que eu estou esperando. A minha bosta da minha NAT só fica restrita, velho. E eu já mexi no roteador, já mexi em uma porrada de bagulho e não consigo colocar essa porra nem moderada nem aberta. Então, pelo próprio Xbox, eu creio que vai ter essa opção de você resolver esse problema de NAT fechado. Então, isso é o que eu mais estou aguardando, velho. Resolver problemas com o NAT fechado. Streaming do Mix em 1080p. Se a sua internet suporta, está aí. Então, é uma coisa que vai ser bacana também na próxima atualização. Fixar até 40 aplicativos ou jogos no menu lá. Bem bacana. Temas dinâmicos. Suporte ao idioma arabe e hebraico. Caguei, hebraico. Jogos em 4K ou melhoras para Xbox One X terão filtro próprio. Tudo bem. Aplicativo de ajuda ao usuário. Opção para migrar de console. Opção para migrar de console. Eu creio que seja tipo, você tem um... Sei lá, você está no Onifet. Você quer passar para o Xbox One. Eu acho que eu creio que para você passar todas as suas informações, jogos, eu creio que vai ser muito mais fácil. Não é necessário baixar tudo da internet. Alguma coisa para você conseguir, sei lá, migrar de um console para o outro com mais facilidade. E vamos aguardar mais informações sobre isso para a gente tirar a conclusão real. Por enquanto, só isso. Só isso. Mas o Windows Club continua acompanhando todos os detalhes dessa gloriosa atualização que vai nos proporcionar mais diversão e facilitar a nossa vida. Beleza? Então é isso aí. Eu vou deixar o link na descrição. Se vocês quiserem dar uma olhada, ler com mais calma aí daquilo que você se interessou. Ah, isso aqui eu estou aguardando. Quero ler. Quero saber mais um pouco sobre isso aqui. Beleza? Então é isso aí. Conte aí o que você está mais aguardando. Tá ligado? Vamos trocar uma ideia aí. Eu como eu citei para vocês aí. Eu estou mais aguardando o poder dar de presente um jogo para a pessoa. A retrocomutividade com o primeiro Xbox. E a abertura da net pelo próprio Xbox. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui. Tchau, tchau.